Eu já começo esse vídeo pisando em ovos, tomando cuidado pra um lado, tomando cuidado pro outro, desviando daqui, desviando de lá. Mano, brincadeiras à parte, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Fruits, né mano? Mais um vídeo aqui na minha conta. E, mano, vamos lá. Hoje aqui eu tenho um assunto um quanto delicado pra conversar com vocês, né? Acho que pelo título aí vocês já estão vindo aqui, muita gente já deve estar vindo falar abobrinha, porque é o seguinte. Gente, hoje tá complicado algumas coisas, né mano? Tá difícil, tá difícil. Eu vou explicar o porquê, mano. Vamos lá. Primeiramente, que às vezes você faz algumas coisas aqui no Roblox e tipo assim, o pessoal vai falar que você tá copiando ciclano, que você tá fazendo igual o Bertano, que você tá fazendo igual o XYZ. Então, tipo assim, mano, é complicado, é complicado. Porque é o seguinte, vamos lá, vamos aos pontos. Primeiramente, mano, faz um pouco de tempo, né, que eu terminei, fiz tudo que tinha pra fazer aqui na minha conta. Ainda faltam algumas coisas e tal, que talvez eu até com essa ideia vou atrás. Mas, mano, muitos de vocês falam, ah, o João não é tão bom. Ah, o João, ele não, tipo assim, joga nada. O João isso, o João aquilo. E, bom, vamos lá. Nossa, eu não quero ter tosse. Vamos lá. Às vezes, eu não pego, por exemplo, e vamos supor, fico batalhando PVP, porque, tipo assim, eu não tenho tempo, família. É complicado, a gente tem que mandar a realidade, mano. Eu sou, tipo assim, um dos poucos youtubers que você pode procurar aí no YouTube que, mano, eu não vou falar... A pretensão é postar oito vídeos por dia, mas eu não tô conseguindo, né, por falta de uma pequena organização. Mas eu sempre tô postando sete vídeos por dia, seis. E, mano, são pouquíssimas pessoas que fazem isso. Você requer uma dedicação, um trabalho, onde você, tipo assim, de fato, você tem que se dedicar com muita coisa. Correr atrás, enfim. Então, tipo assim, mano, são poucas as pessoas. Isso, tipo assim, falando de coração e não querendo alfinetar alguém, mas... São poucas as pessoas que fazem isso. E é uma coisa que cansa, dá trabalho. A minha rotina é muito puxada. Mas eu não tô aqui pra ficar contra essas coisas. Eu gosto de trazer conteúdo pra vocês. Então, mano, a gente sempre corre atrás e faz o melhor possível. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é o seguinte. Como vocês sempre falaram pra mim, Ah, João, você é ruim no PVP. Você não, olha, não sei o que, o pô. Eu sempre quis fazer uma série aonde eu pegasse o meu balte e, tipo assim, tentasse chegar ao meu limite. Não que eu fosse até o balte máximo. Eu, pelo menos, queria chegar até os 10k, que é quando a gente ganha o spawner de Ceabiste. Muita gente vai falar que eu não sou nem capaz. Mas, cara, obviamente que com treino, se a gente começar a jogar todas as vezes, a gente vai conseguir chegar lá. É algo que a gente, tipo assim, mano, você acha que um profissional de, sei lá, um lutador profissional, ele ficou bom porque na primeira luta dele, ele foi lá e arrebentou todo mundo. Não é assim. Ele treinou muito pra chegar onde ele tá. Obviamente que a gente vai perder, a gente vai fazer coisas, mas, cara, todo mundo só alcança seu objetivo com muito treino, com muito sacrifício, com muita dedicação. E por que que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque, mano, como eu tava falando, eu sempre quis fazer isso pra poder ver se realmente eu consigo melhorar, se eu consigo me aprimorar, pedir ajuda pra vocês, porque eu sei que tem gente que manja muito mais. Mas eu também, tipo assim, a gente fica sempre com o pé atrás, porque o pessoal, eles nunca entendem esse lado, porque às vezes eu penso assim, pô, vou pegar o máximo, vou, tipo assim, pegar um tanto de bounty aqui. Eu não digo nem o máximo, porque o máximo não é o meu objetivo. Mas, tipo assim, ah, vou pegar um tanto de bounty aqui pra poder ver até onde eu chego, tentar fazer alguma coisa. E aí você joga isso no YouTube e você vê vídeos de diversos YouTube. Só que se eu postar aqui, o pessoal vai falar, ah, você tá copiando o Ciclano, você tá copiando o Bertano, você tá copiando, fulano. E, mano, é complicado, é complicado. Por isso que às vezes a gente até fica com o pé atrás de fazer alguma coisa com medo dessa, vamos dizer assim, represária. Então, cara, eu consigo pegar a missão mesmo que eu leve ao máximo? Porque daí dá pra eu pegar pra eu pegar a moneizinha. É, dá pra eu pegar a moneizinha com isso daqui. Então, tipo assim, a gente fica sempre com o pé atrás e com medo de fazer essas coisas. Eu queria muito começar essa série, né? Só que eu tenho medo do que vai acontecer, porque, tipo assim, eu já joguei no YouTube, eu já pesquisei e eu vi que tem pessoas que, né, obviamente fazem isso e, tipo assim, são várias, não é uma só, não é um, dois, três, não, tem várias pessoas. Até porque, tipo assim, mano, Joãozinho aqui não tem nada contra ninguém. Tem pessoas da comunidade Roblox que eu já conversei, que eu conheço, são poucas, não conheço muitas, mas tem pessoas que eu conheço sim, não tenho nada contra ninguém, né? Até porque, quando eu entrei aqui no Roblox, eu já fui alfinetado, né? O pessoal, tipo assim, já veio dar uma, uma, né, já veio dar uma cutucada porque é o seguinte, tipo assim, antes, talvez no meu passado, eu nunca gravaria Roblox. Era uma coisa que eu sempre falei e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque, tipo assim, Roblox não era um jogo que era atrativo pra mim. E na época que eu conhecia Roblox, eu só conhecia aqueles joguinhos, tipo, mais simples, onde era CS, onde era, tipo, de zumbi, essas coisas, eu nunca tinha conhecido. E quando eu, mano, eu comecei a jogar All Star, que foi o primeiro contato que eu tive com o, os jogos de anime, eu me apaixonei, tipo assim, eu literalmente, eu ficava o dia inteiro jogando. Eu deixei de postar vídeo por causa pra poder ficar jogando. Então, tipo assim, hoje, eu não faço isso daqui por outros motivos. Eu gosto. É algo que, tipo assim, mano, eu curto. Eu comecei a assistir muito mais anime, comecei a me inteirar muito mais do assunto. Antes, talvez, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas, cara, eu comecei a gostar muito de One Piece. Eu não tô hoje com muito tempo de assistir One Piece, porque, cara, tá chegando uma parte onde eu tô, tipo assim, eu tento farmar, enquanto eu assisto, eu não consigo, porque você tem que ficar lendo. E se eu fico assistindo, eu, tipo, eu fico perdendo meio que o foco. Mano, não dá. Eu só consigo farmar ainda, enquanto eu vejo o álbum duplado, enquanto legendado ainda do Cheguei Nesse Pique. Então, tipo assim, eu queria mais ver com vocês se eu devo ou não devo fazer isso. Se vocês acham que eu começo essa série ou não. Até porque, tipo assim, a gente vai ver quem são os de verdades, né? Porque, tipo assim, eu não fiz nada ainda. Eu não fiz nada correndo atrás de Balti. Então, tipo assim, eu só vou colocar o título, vou colocar a thumb e eu vou jogar na roda e eu quero ver se o pessoal vai vir falar. Porque tem pessoas que nem assistem o vídeo, né? Então, se você assistiu o vídeo, pelo menos, até aqui, mano, pra eu saber, comentei Sandy Loira do Chan. Só pra eu estar ciente. Mas era mais isso que eu queria conversar com vocês, porque a minha pretensão era essa, né? Eu iria abrir meu servidor pra jogar com o pessoal. Então, tipo assim, você poderia vir aqui me desafiar. Eu talvez entraria em servidores públicos, né? Pra ver o que a gente faria. Talvez iria com mais pessoas caçar Balti Hunt e ver como é que funciona isso daí. Se dá pra caçar com mais pessoas, eu não sei como é que funciona. Então, assim, eu queria muito fazer isso pra poder treinar o meu PVP, até porque eu tô na série com o Nicolas lá, mano. E é aquele negócio, ficar jogando em off, assim, vai ser meio complicado. Porque a gente sempre, tipo assim, se eu tô upando em off, é pra um vídeo, entendeu? Tipo assim, imagina, eu fico, tipo assim, três horas treinando pra ser Balti Hunt e não trazer nenhum conteúdo daquilo. Pelo menos que eu fique três horas e trago, tipo, um conteúdo, trago alguma coisa. Então, era nessa pretensão que eu sempre quis trazer. E é por isso que eu brinquei, falando que eu tô pisando em ovos. Porque, tipo assim, às vezes tem gente que nem assiste o vídeo, nem assiste as coisas do jeito que tá acontecendo e já vem aqui defender. Eu entendo, porque tem muita gente que, tipo assim, defende o youtuber que assiste e gosta. Não tenho nada contra isso. Mas, às vezes, tipo assim, as pessoas não deviam vir alfinetar as outras sem realmente entender. porque, tipo assim, hoje em dia é muito difícil você ter uma ideia 100% autêntica, por exemplo. Muito é a inspiração de outra coisa. Então, tipo assim, às vezes é a inspiração do Minecraft, às vezes é uma adaptação de um outro jogo, de um outro estilo de vídeo. Então, nunca, às vezes, é uma ideia 100% original. E caçar Balti é uma coisa que tá dentro do jogo. Mas, por causa de, às vezes, uma pessoa trazer, isso se torna, né, complicado. complicado. Agora, é... 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 a gente acaba meio que tentando pisar em ovos, mano. Pisar em ovos. E, cara, eu, às vezes, acho que, tipo assim, meu, é... se a pessoa tá fazendo, é... ela poderia, tipo assim, se o youtuber que postou, por exemplo, o negócio, eu chegar e falar assim, ó, mano, você tá fazendo igualzinho a mim, não tô gostando e tal. É tudo uma questão de conversar, de, tipo assim, se entender. mas, era isso que eu queria conversar com vocês, queria soltar na roda aí, né, pra ver o que que vocês acham, se eu devo ou não devo seguir por esse caminho, se eu devo ou não devo, né, virar um caçador de Balti Hunts aqui, e tentar chegar dar o máximo de Balti, o máximo não, né, meu objetivo é 10 milhões, é meu objetivo, pra mim ali já tá bom, eu acho que eu nunca chegaria lá no... mas 10 milhões pra mim já tá bom, eu queria ver até onde eu chegaria, porque eu sei que é um caminho bem complicado, até porque, se eu não me engano, quando a gente derrota um cara, a gente, tipo, ganha 9 mil de bounty, então, tipo assim, é um trabalho duro, família, é um trabalho complicado, é um trabalho difícil, mas eu queria muito, de verdade mesmo, testar e ver até onde a gente chegaria, testar o nosso limite aí, que eu acho que, mano, acho que talvez a gente pode impressionar muita gente, chegar no consenso aí, enfim, família, é isso, mano, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos ver, né, se a gente vai dar início mesmo de fato a essa certa, porque, tipo assim, eu não fiz nada aqui, né, a gente só tá, eu só tô upando aqui o meu Dragon Breath V2, até porque eu quero pegar ali a segunda skill que eu até agora ainda não peguei, mano, ai, ai, complicada essa situação, mano, opa, tô preso aqui, ó, no daily, no dash, no dolly, vamos lá, que eu já vou pegar, eu quero ver minha próxima habilidade, vou aproveitar aqui pra ver com vocês, vamos lá, deixa eu destransformar aqui em Buda, segunda habilidade, vamos lá, vamos ver, nossa, que doideira, cara, as habilidades do Dragon Breath é muito forte, olha isso aqui, velho, eu arranquei metade da vida do esqueletinho, só que o Dragon Breath é muito ruim de bater, mas, tipo assim, tu dá dano, hein, matei, já era, vai, não foi? só vai ter que dar um soco aqui, pronto, bom, família, é isso, tamo junto, e tchau!